Olá, confira os principais destaques da atuação da CNM nesta semana. Em busca de representatividade municipal no Conselho Deliberativo do FNDE, a CNM atua para aprovar mudanças em projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados. Na emenda, apresentada em parceria pela deputada delegada Catarina, do PSD de Sergipe, a proposta é que cada ente da federação indique três membros para o Conselho. Pela União, as escolhas seriam feitas pelo Ministério da Educação. O Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação definiriam as vagas de estados e do Distrito Federal. Pelos municípios, a ideia é ter dois nomes indicados pela CNM e um pela Undine, União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação. Para a confederação, a ampliação do Conselho de forma paritária é necessária para segurar o trabalho de cooperação em regime de colaboração entre os entes da federação, das ações e programas federais direcionados à educação básica pública. O FNDE é uma autarquia do Ministério da Educação e tem a missão de transferir recursos e prestar assistência técnica para estados e municípios. O projeto de lei com a proposta aguarda aparecer da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e ainda tramitará no Senado. O Ministério da Cultura divulgou o cronograma de repasses das leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc II, que beneficiam o setor cultural. A confederação seguirá apoiando os gestores municipais nesta nova etapa e em breve disponibilizará seminários, cartilhas e notas técnicas sobre o tema. A previsão é que recursos da lei Paulo Gustavo, que somam 3,8 bilhões de reais para estados e municípios, comecem a ser liberados em maio. A legislação deve ser regulamentada ainda em abril. A regulamentação da lei Aldir Blanc é aguardada para junho e julho, com execução prevista para início de agosto deste ano. A viabilização de recursos ocorrerá pela plataforma eletrônica TransfereGov. No site da CNM você encontra todas as notícias completas, além de notas e estudos. Nos acompanhe também nas redes sociais em arroba portal CNM.